Eu acordei sendo espancada, fui queimada viva e jogada do terceiro andar ainda em chamas pelo meu ex-namorado. Eu tive meus dois filhos pequenos assassinados pelas mãos do próprio pai. Novembro de 2013, a gaúcha Bárbara Pena foi vítima de uma das maiores tragédias familiares do país aos 19 anos de idade. João Mugem ateou fogo no corpo da ex-companheira e no apartamento onde ela vivia com os filhos do casal. Um tinha dois aninhos e o bebê de três meses. Eles morreram intoxicados pela fumaça, um crime hediondo e premeditado. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que uma a cada quatro mulheres acima de 16 anos relatam ter sofrido algum tipo de violência em 2021. No primeiro semestre desse ano, em média, quatro mulheres por dia foram vítimas do feminicídio no Brasil. É o tema desse episódio do Diálogo RS Podcast, que começa com um relato forte, super corajoso da Bárbara, que transformou a dor em ativismo e luta para que outras mulheres não sejam vítimas da brutalidade e da barbárie que ela viveu. Meu relacionamento era bem estável e durou três anos, dos 16 até os 19, o dia da tragédia. Eu cansei do que eu estava vivendo e decidi que iria recomeçar, ter a minha independência financeira e morar com os meus dois filhos sozinha. Então eu optei por fazer um curso de cabeleireira. Ele já tinha percebido que eu estava decidida e pensando em mim e nos meus filhos. Ele soube desse curso e me disse Faz para ver o que vai acontecer contigo. Na noite do crime, nós já não estávamos juntos. Eu tinha terminado anteriormente o relacionamento com ele, mas ele queria voltar. Mas eu não queria mais aquele relacionamento para mim. E eu estava decidida. Naquela época, mesmo existindo já a Lei Maria da Penha, raramente era comentado sobre a violência contra as mulheres. Além da sociedade tornar a mulher vítima de violência doméstica invisível, as pessoas próximas dessa vítima também omitem, sendo que elas próprias podem denunciar qualquer tipo de agressão que essa mulher esteja sofrendo. Muitas vezes a mulher se mantém num relacionamento abusivo por falta de opções. Às vezes, por não ter suporte familiar. Outras, por não ter qualificação profissional. Às vezes, porque aquele homem foi o único homem da vida dela. Outras vezes, por querer que os filhos não convivam longe do pai. Muitas vezes, por medo do que pode acontecer consigo depois da denúncia. E na maioria das situações, porque essa mulher depende financeiramente desse homem. A verdade é que esses e outros motivos contribuem para que essa mulher sustente essa relação até o momento em que ela vira uma estatística. Desde a tragédia, a Bárbara decidiu que o ativismo nessa causa do combate à violência contra as mulheres seria o foco da vida dela. Mas, afinal, de onde saiu toda essa força, já que ela teve todos os motivos do mundo para sucumbir diante de tanta dor? Muitos sequer imaginam a dimensão dos efeitos que uma tentativa de feminicídio causa. É uma luta diária pela própria sobrevivência. E essa experiência própria eu carrego muito latente comigo. Lembrar das consequências é lembrar que a realidade está aqui. E essa realidade dói todos os dias, de formas diferentes, mas dói. Por isso que eu cobro, falo, conscientizo, combato, para que nenhuma mulher passe pelas mesmas coisas que eu. Eu tive que lutar pela minha própria vida. Tive que aprender a respirar novamente, a falar, a andar. Tive que me envolver no processo jurídico. Tive que ir atrás das minhas cirurgias separadoras. Tive que ir atrás dos medicamentos e fisioterapias que necessitavam. Eu fui atrás de tudo para poder viver. E foi um processo muito difícil e doloroso. A sociedade já é machista e omissa. Num momento de fragilidade e vulnerabilidade, essa mulher precisa que tenha todo o suporte ao seu dispor. E ter alguém para ouvir e ajudar é essencial. E eu quero ser essa pessoa. Não vou dizer para vocês que não dói. Dói mais ainda lembrar que, por mais que eu siga lutando, jamais conseguirei ter meus filhos de volta. A dor da saudade e do luto dói mais do que ser queimada viva. Enquanto eu puder, eu vou ajudar. Uma das bandeiras da atuação da Bárbara é a reformulação da Lei Maria da Penha. Ela defende algumas alterações na lei. Algumas das modificações no abaixo-assinado que eu criei pela alteração da Lei Maria da Penha. Retirada do endereço da vítima no boletim de ocorrência que o agressor e seu advogado têm acesso. A exigência de um profissional de psicologia em cada delegacia da mulher para atendimento imediato da vítima e para a averiguação de falsas denúncias. Aumento do tempo da medida protetiva. E outra proposição minha, e agora aceito pelo governo do Rio Grande do Sul, é a expedição da medida protetiva com a tornozeleira eletrônica desde o primeiro dia da sua vigência. Essas são algumas das alterações que eu criei e hoje já consta com mais de 700 mil assinaturas nesse abaixo-assinado. Essa alteração é uma petição pública e 100% online. E homens e mulheres podem apoiar gratuitamente através do link na bio, lá no meu Instagram, arroba PenaBárbara, Pena com dois N's, PenaBárbara. E se você concorda comigo que as mulheres precisam de mais proteção, eu peço a tua colaboração. Ainda há muito que avançar na proteção e atendimento à mulher, mas o governo do Rio Grande do Sul vem ampliando essa rede de atendimento. Aumento do efetivo da Patrulha Maria da Penha, das Salas das Margaridas e recentemente lançou o sistema de monitoramento eletrônico do agressor através do uso de tornozeleiras eletrônicas. Um projeto do qual a Bárbara participou ativamente. E eu perguntei para ela como ela vê essas ações. Eu vejo com muita alegria e satisfação o resultado dessas ações. Eu fui convidada para ministrar uma palestra orientadora sobre procedimentos para as Patrulhas Maria da Penha nos anos de 2016 e 2017. E foi muito proveitoso dividir essas experiências com tantos profissionais qualificados da nossa Polícia Militar. No ano de 2021, eu fui convidada para fazer parte da campanha de ampliação da Sala das Margaridas em Porto Alegre, no interior. Eu participei também de uma exposição fotográfica itinerante que mostra os resultados que a violência doméstica pode causar na vida das mulheres. E agora, tive a oportunidade de apresentar para o governo do Estado essa iniciativa da tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres com medida protetiva de urgência. Então, eu fico muito feliz que o Estado do Rio Grande do Sul tenha tomado essa iniciativa. Mais feliz ainda em poder fazer parte dessa contribuição junto com o governador Anolfo, o secretário de Segurança Público Coronel Santa Rosa, o diretor do Enfrente Mulher, o delegado Padilha, enfim, todos que estão envolvidos nesse projeto ímpar e que mudará positivamente o cenário atual. Faço aqui minha colocação como uma verdadeira observadora, tanto para elogiar quanto para cobrar por melhorias. Eu sou a causa em pessoa e carrego comigo inúmeras mulheres que depositam toda a sua esperança nesse sistema que tem que funcionar. Já deixando um grande beijo para a Bárbara Pena e o nosso agradecimento por ela recontar essa história que é sempre tão doloroso. Para a gente fechar, sabemos que nenhuma ação é efetiva se a mulher não denunciar. E eu pedi a ela que desse uma mensagem não só para as mulheres que sofrem agressões, mas para quem convive com essa mulher. Como sair dessa teia de torturas e humilhações? Toda mulher merece ter a oportunidade de ser assistida independentemente se ela denuncia ou não. É dever do Estado atentar-se e combater o machismo e as agressões. Quando uma mulher consegue denunciar, o papel do Estado fica mais fácil e mais ágil. Eu entendo que quando uma mulher denuncia, automaticamente ela está pedindo socorro. Que possamos todos entender que a Lei Maria da Penha está ao lado da mulher vítima de violência, mas que necessitamos estarmos juntos para evoluir na proteção e salvamento dessas vítimas. O papel das famílias, amigos, vizinhos e colegas são fundamentais para que possam identificar os sinais a fim de combatermos com efetividade a violência doméstica. Faça teu papel, denuncie sim, peça ajuda, escreva nas redes sociais, converse com seus familiares, vá atrás dos seus direitos, só não se conforme com a situação que vive, achando que você é merecedora da maldade que fazem contigo. Nenhuma agressão deve ser aceita, somente nós podemos mudar a nossa realidade. Se você quer ter a tua independência, realizar seus sonhos, viver bem com os teus filhos, ser feliz e viver, você precisa ter coragem e atitude para dar um basta nessa relação abusiva, acabando com esse relacionamento tóxico. E termino aqui citando uma frase que eu criei, entre um homem e uma mulher só o coração pode bater. A delegada Cristiane Ramos é diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher e também titular da DEAN, que é a primeira delegacia de polícia especializada no atendimento às mulheres. Eu conversei com a delegada Cristiane e perguntei quais os desafios das estratégias de enfrentamento a esse tipo de violência. Poderia dizer que o maior desafio aqui do Estado e de um modo geral do enfrentamento à violência contra a mulher é nós sabermos onde está a nossa próxima vítima. A violência contra a mulher é uma violência que acontece entre quatro paredes na clandestinidade e as nossas estatísticas, as nossas análises sobre os feminicídios aqui do Estado demonstram que a grande maioria das mulheres que acaba sendo vítima desse crime fatal nunca registrou ocorrência e a grande a esmagadora maioria delas não tem medida protetiva a cada dez mulheres mortas só uma possuía medida protetiva de urgência então outras nove estavam completamente desamparadas não estavam sob a lupa do Estado a gente não sabia o que estava acontecendo na vida delas ou porque registraram ocorrer em algum momento e não foram adiante porque eventualmente retomaram o relacionamento porque a medida protetiva expirou e ela entendeu que não estava mais em situação de risco então as estatísticas nos mostram isso que a grande maioria das que morrem não estão sob o nosso guarda-chuva de proteção seja dos órgãos de segurança pública seja do sistema de justiça só que na prática quando a polícia civil pega um feminicídio e vai trabalhar a investigação a gente verifica que essa mulher vinha ali ao longo de muitos anos sofrendo violência porém essa violência era mantida na clandestinidade na vida privada e a gente sabe esse é um dos focos do agressor manter essa vítima isolada inclusive isolada da família isolada dos amigos esse é um comportamento normal no início de um ciclo de violência e faz com que a mulher acabe sofrendo calada sofrendo pela dependência psicológica que tem sofrendo algumas vezes pela dependência financeira e aí ela se mantém em silêncio durante muitos anos os familiares veem que tem algo errado os amigos próximos veem que tem algo errado acabam desistindo de tentar ajudar nossa sociedade que não entende a violência contra a mulher tem muito preconceito ainda envolvendo isso tem um machismo absurdo aqui na nossa sociedade e os números do Rio Grande do Sul nos dizem que de fato nós ainda temos muito a caminhar nós estamos aí entre o quarto e o estado que mais mata mulheres em razão do gênero e isso está intimamente ligado com o machismo exacerbado que a gente tem ainda aqui no Rio Grande do Sul para estar com um número tão assustador então realmente fazer com que as mulheres acessem o sistema de segurança pública fazer com que a sociedade tome para si essa responsabilidade de denunciar de acessar os canais de denúncia anônima de estender a mão de entender que essa mulher não está nessa situação porque gosta de apanhar a gente tem que entender que existe um ciclo e uma dependência uma manipulação psicológica muito forte atrás de cada tapa de cada feminicídio de cada lesão corporal isso começa muito antes isso começa muito lá no início da relação e aí a gente precisa pegar essa mulher no início da relação e oferecer proteção a ela e isso não é fácil a gente vem ali trabalhando por exemplo dentro do RS Seguros os indicadores de criminalidade tem os menores números da série histórica dos últimos anos então a atuação dos órgãos de segurança para a criminalidade tradicional está sendo muito efetiva porém os feminicídios seguem aumentando aí a gente vê uma disparidade isso deixa muito claro que o trabalho de segurança pública o trabalho de justiça é a pontinha do iceberg não é o que vai resolver a questão da violência contra a mulher isso é muito mais amplo é multidisciplinar é multipatorial na verdade agora mesmo essas ações elas vêm evoluindo a gente nota dentro do poder público já há um um acolhimento diferente já há uma união de forças dentro desse trabalho então eu gostaria que a senhora elencasse para a gente atualizar quais são as principais ações hoje do poder público no âmbito da polícia civil inicialmente que é a instituição que eu represento nós estamos fomentando a inauguração de mais e mais salas das margaridas o que são as salas das margaridas são espaços de acolhimento humanizado onde nós não temos uma delegacia da mulher funcionando então para que a mulher se sinta segura para que ela faça esse movimento que a gente tanto quer que é vir nos procurar que é vir pedir essa ajuda a gente está melhorando o nosso atendimento tentando qualificar cada vez mais os policiais que estão lá na ponta no balcão da delegacia realmente e aí criando esses espaços de acolhimento mais humanizado com profissionais capacitados treinados para fazer esse atendimento atendimento barra acolhimento eu costumo dizer porque vai além daquele atendimento de polícia judiciária de uma pessoa que teve um veículo furtado quando a gente atende uma pessoa vulnerável uma mulher vítima a gente atende uma situação que vem de anos de meses ela precisa ser atendida com muita calma com muita gentileza para que ela tenha mais credibilidade no serviço da polícia para que ela retorne quantas vezes ela precisar porque se ela retomar esse relacionamento e sofrer nova violência ela tem que entender que ela pode novamente ajudar e nós não estamos ali para julgar a gente está ali para entender para acolher e para estender a mão e no âmbito do governo do estado nós temos uma grande novidade que é o projeto de monitoramento do agressor esse projeto foi gestado dentro do comitê em frente mulher que é um comitê que agrega mais de 15 instituições em cerca de 88 pessoas envolvidas de todos os poderes de todas as instituições do estado e aí nesse comitê nós fizemos a gestão desse projeto que já está estamos com um contrato assinado para a compra dos equipamentos e vai funcionar da seguinte forma a mulher que registrar a ocorrência solicitar a medida protetiva ela sempre preenche um formulário de avaliação de risco e a partir da análise do risco que essa mulher está correndo porque a gente sabe que tem situações mais leves e tem situações muito mais graves a partir da análise desse risco no deferimento das medidas protetivas o judiciário então vai deferir uma medida protetiva de monitoramento desse agressor vai ser instalado nele então uma tornozeleira eletrônica e para a vítima vai ser entregue um smartphone um celular um aplicativo que ninguém consegue deletar e a partir daí a gente vai monitorar a aproximação desse agressor dessa vítima então a gente não vai ficar monitorando a vítima ao contrário nós vamos monitorar o agressor só que se eventualmente ele romper uma zona de exclusão que vai ser previamente determinada se aproximar dando um exemplo aqui para ti dois mil metros da vítima quinhentos metros da vítima isso aí vai de cada caso concreto ele vai sentir aquela tornozeleira vibrar e aí se ele seguir aproximando daquela mulher aí a gente vai poder disparar uma viatura até o local para entender o que está acontecendo para ver eventualmente pode ter se aproximado sem querer dentro de um shopping ou supermercado ou no mais das vezes estando nessa situação de medida protetiva a aproximação dele da mulher vai ser com foco em cometer um novo crime em cometer uma lesão em cometer eventualmente um feminicídio então a gente vai conseguir superar grande obstáculo que é saber onde que a vítima está naquele momento e onde que está o agressor e poder oferecer uma ajuda efetiva o que a gente quer aí a gente vai trabalhar um pouco mais a prevenção também no enfrentamento porque o nosso foco no comitê não é só o que acontece depois do crime mas é também evitar que o crime aconteça a gente vai fazer com que a iniciativa privada então tenha um olhar por exemplo trabalhando questões relacionadas a assédio sexual criando locais especiais dentro da empresa para que uma vítima de violência doméstica possa pedir ajuda porque a gente sabe que ela vai sofrer violência dentro de casa e o único lugar talvez que o agressor permita que ela vai até o local de trabalho então que lá ela tenha um espaço de acolhimento de orientação de encaminhamento à delegacia de encaminhamento à rede de proteção enfim são diversas ações que terão que ser feitas por essa empresa e aí ela vai receber o selo em frente mulher que é o nome do nosso comitê um selo de responsabilidade social e com certeza isso aí é um grande avanço principalmente na prevenção da violência porque aí a gente vai trabalhar questões de educação palestras eventos para tentar fomentar uma cultura de não violência contra a mulher e por hoje é só pessoal eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui este e outros episódios estão disponíveis no Youtube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify grande abraço a todos Música 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 Amém.